Bom, vamos falar então aqui agora sobre algumas informações da negociação do Meia Natan Pescador. Ontem eu trouxe pra vocês aqui a informação que ele já tinha aceitado, né? Aí, a proposta do Grêmio e novas informações foram reveladas. A primeira delas foi trazida pelo meu grande amigo Frederico Ribeiro do Portal Globo Esporte, onde ele trouxe a informação que o Atlético vai manter 50% do passe do Natan Pescador, o que eu acho fantástico. Ah, mas ele tem 27 anos e não vai ser vendido. Gente, não sei, tá? Não sei mesmo. Não sei mesmo, porque as coisas podem acontecer. O Galo comprou, se teve o Galo que foi bobo pra comprar, por que não pode ter outro bobo, né? Todo dia sai um bobo de casa, a verdade é essa. A gente foi o bobo da vez, lá atrás. Quem sabe não aparece mais um bobo pra comprar. Eu falo qual, gente? Bobo porque ele não vale 3 milhões de euros, né? Ele nunca valeu. Ele não é um jogador horroroso, mas 3 milhões de euros pelo Natan, vocês vão me desculpar, mas isso é muito forçado, né? O Galo pagou, na época, 18 milhões de reais, né? Então tá aí, o Fluminense queria pagar 200 mil euros pelo empréstimo dele e o Galo, nesse momento, perdendo o jogador de graça. Outra informação que chega pra gente, que vem lá do Sul. O Meia aceitou reduzir o seu salário. Aqui ele ganhava um salário na casa de 500 mil reais. Lá ele vai ganhar cerca de 350 mil reais por mês. Então, ele aceitou reduzir o seu salário pra ir jogar no Grêmio. Inclusive, o jogador chega agora... Quantas horas? 3 horas. 1 hora, né? 13 horas. O voo dele tá marcado pra chegar lá justamente às 13 horas. Então ele deve estar pisando agora, lá em Porto Alegre. E ele já se despediu da torcida atleticana na tela pra vocês aí, ó. Foi uma honra vestir essa camisa pesada. Até arrepi aqui agora, hein? Esse aí... Ó, gente, podemos gostar ou não do Natan, mas ele honrou a camisa do Galo mesmo, tá? Ele sempre falou muito bem do Galo. Com o apoio dessa torcida apaixonada. Abraço do pescador. Tá aí, ó. E o pai dele deu uma declaração polêmica, hein? Olha o que o pai dele falou aí, ó. Obrigado, Deus, por colocar mais um desafio na vida desse meu guerreiro. E que continue a proteger esta estrela chamada Natan. E que ninguém consiga apagar a sua luz. Meu filho, te amo. E bora ser feliz. Polêmica, hein? Vocês sabem muito bem aí que o Galo meio que botou o Natan pra correr, né? Vocês estão sabendo disso aí. Enfim. O Natan, ele já jogou no Grêmio, né? Nas categorias de base. Inclusive, ele postou no seu Instagram aí, ó. Uma foto dele da época do Grêmio. Quando ele jogou lá. Que minha bonitinha, gente. Olha aí. Ele era bonitinho. É, tá aí. Natan pescador. Vai ser feliz, viu, Natan? Que Deus te abençoe, meu amigo. Que você possa ser muito feliz no Grêmio. Porque, gente boa, você é, né? Não tem regularidade. Não é um jogador que eu realmente defenderia a sua permanência aqui. Mas acho que poderia até ser interessante. Até porque tá faltando qualidade aqui no meio de campo. Qualidade o Natan tem, né? Enfim. O Galo tá abrindo mão de mais um jogador que poderia dar qualidade. Por isso que eu falo. Não é jogador. Quem não quis o Natan foi o próprio poder. Eu falo, não quero. Dispensa. E é um jogador que tem qualidade. Que poderia dar qualidade no meio de campo. É o camisa 10 dos sonhos? Não. Mas é aquele negócio, né? Quando você não tem uma Ferrari, você não vai dispensar seu HB20, né? Você vai ficar com seu HB20. Então é mais ou menos a situação que eu vivo e que você, brasileiro, também deve viver.